Olá, boa tarde! Boa tarde cidadãos e cidadãs das artes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. Sim, enquanto vocês conectam, boa tarde, boa tarde a todos! Bom, enquanto todo mundo conecta, eu vou fazer aqui alguns convites e algumas proposições. Sim, o primeiro convite que eu faço é para que vocês confiram o trabalho da Cidade das Artes, o trabalho que estamos desenvolvendo em todas as nossas redes. Além das lives aqui no Instagram, nós estamos assim com uma programação completa, não só aqui no Instagram, no nosso feed, no nosso IGTV, nos nossos stories, mas também estamos fazendo lives no nosso Facebook. Por exemplo, às quartas-feiras temos o programa Cultura em Rede, que a gente debate aspectos da cultura. Sábados, o Conexão Literária no nosso Facebook também, debatendo aspectos de filosofia, de literatura, de linguística. Também no nosso YouTube. Então, o convite que eu faço é para que vocês confiram também o nosso YouTube, sigam o nosso canal, cliquem no sininho para receberem as notificações. E a proposição do dia é que vocês aproveitem aqui a minha introdução. Enquanto eu faço a introdução, quem for de vinho e tiver um vinho em casa, faça um convite agora para que abram seus vinhos, degustem, porque o assunto de hoje é sim, é vinho e tudo mais que permeia esse assunto, esse universo imenso de aromas, sabores, de pensamentos, momentos, enfim. O vinho é sobretudo um símbolo, um símbolo de confraternização, de liberdade, sobretudo. Bom, o convidado de hoje é o Daniel Castellani, ele que é fundador do Grupo Castellani, ele é especialista em vinhos, azeites, também apresentador de lives, muito leve, muito livre, lúdico, sobretudo, como o vinho nos propõe. E eu vou aqui conferir, ver se ele já chegou, já deve ter chegado. Ele está aqui conosco, sem mais delongas, vamos chamá-lo. Olá, boa tarde. Que prazer, boa tarde. Gui, que bom te ver de novo na telinha. Maravilha, está me ouvindo bem? Estou muito bem, está ótimo. A vista que eu tenho aqui de você é enorme, tem uma tela gigante aqui, e eu fico falando com você como se você estivesse aqui em casa. É um prazer te receber. Muito obrigado, gratidão eterna, associada também a uma ótima tarde, uma energia linda que eu desejo a todo mundo que estiver aí assistindo a gente. Maravilha, a gente agradece também você ter aceito o nosso convite, estar aqui participando da live aqui hoje. Já recebi, inclusive, algumas mensagens aqui, um pouquinho antes de começar a live, de alguns amigos e familiares, dizendo que já estavam separando seus vinhos, já estavam degustando para poder assistir a live. Que delícia, né, cara? Quando a gente tem chance de, no meio da semana, bater um papo, mas trocar uma energia boa, porque nesse momento tão difícil que a gente passa, o mínimo que a gente tem que buscar é a gente trocar essa energia, né? Compartilhar com as pessoas que a gente gosta, ligar, procurar saber como elas estão. E esse mecanismo que a live trouxe para a gente é aproximação pura, né? Demais, exatamente, exatamente. Possibilidades que a gente abre, enfim, de troca, de confraternização. Algo que também, assim, pertence ao universo do vinho, né? Seria legal, antes da gente aprofundar algumas questões sobre o próprio universo do vinho e o que ele representa, é te conhecer um pouquinho melhor, Daniel. Você, assim, é alguém que já faz alguns anos envolvido dentro da área, né? Sempre explorando novas possibilidades. Você contaria, dividiria um pouco para nós, como que foi o teu primeiro interesse, assim? Como que foram as tuas primeiras memórias com o vinho? E quando você entendeu que isso seria um caminho, assim, para a tua vida? Olha, é claro que eu conto com o maior prazer. Essa é a história mais bonita da minha vida, né? Porque ela traz todo o meu amor pela vida, todo o meu amor pelas coisas que eu faço e todas as fases em que eu passei na vida sobre questões profissionais, pessoais, eu sempre estive muito completo, presente naquele momento. Então, aqueles momentos eram de realização plena para mim. Como eu hoje posso dizer que essa é uma das maiores e melhores histórias da minha vida, porque eu estou presente aqui, estou vivendo ele, amo e desfruto a cada minuto esse momento com o vinho. E divido ele com vocês com o maior prazer. Inclusive, essa história é muito bonita, né? Porque a história que eu descobri o vinho brasileiro, ela não é uma história específica que vai diretamente ao ponto. Ela começou se construindo ao longo da minha vida profissional, que me formei como advogado. Então, eu cheguei a estudar, entrei na faculdade, fiz a prova da OAB, trabalhei como advogado durante um período. E depois desses momentos em que você tem vontade de descobrir certas coisas diferentes daquela que você vem fazendo, mas que ainda quer também desenvolver um trabalho, eu viajei para curtir um pouco o que tinha fora do Brasil e dentro do Brasil também, mas sempre trabalhando, porque não podia patrocinar umas grandes viagens tão longas e sempre ir a trabalho. E a coisa mais fácil de a gente encontrar trabalho no mundo inteiro é com comida e bebida, né? Todo mundo come e bebe por aí. E eu sempre trabalhava como barman, como garçom, no meio da hospitalidade. E quando eu voltei para o Brasil, tinha um momento na minha vida em que eu ainda estava criando e construindo o Grupo Castelane, e ainda trabalhava com mixologia, porque eu também fui mixologista, trabalhava com os drinks, a coquetelaria internacional, jogava aquelas garrafas para o alto, cara. Até hoje eu jogo, o pessoal fica louco, porque os vinhos eu não posso mais jogar, né? Aí, quando voltei para o Brasil nessa última viagem, que eu morei em Dubai, fazendo drinks, eu conheci os vinhos do Brasil e senti na pele a paixão, porque eu viajei para o Rio Grande do Sul, eu botei uma mochila nas costas e conheci as vinícolas. Eu saí de Bento Gonçalves, do centro da cidade, andando pelo Vale dos Vinhedos. Imagina que o cara acha, não, eu vou ali até o Vale conhecer as vinícolas, mas são estradas de vários quilômetros. Então, eu ia naquelas estradas e a peça aberta, querendo enfrentar a vida que tinha para conhecer, e me apaixonei, porque os vinhos são deliciosos, as famílias são lindas, o vinho traz uma energia familiar incomparável, porque o que está dentro da garrafa é um trabalho de anos de experiência, é um trabalho de gerações que passam para os seus filhos, passam para os seus netos. Então, quando você tem a experiência de provar esse vinho, você não está provando só uma bebida, você está provando a história de uma família. E quando você vai com o coração aberto e vindo isso tudo, é apaixonante, né, cara? Certamente, apaixonante, apaixonante. Ouvindo você falar com toda essa energia transbordante, é fabuloso. A gente vai se apaixonando também por esse universo. E, assim, nessa tua empreitada, né, essa tua viagem que você fez pela Serra Gaúcha, descobrindo aromas, sabores, histórias, sobretudo, né, o que te surpreendeu? Teve alguma coisa? Porque você já era mixologista, né, já tinha um paladar ali, de certa forma, treinado, talvez já esperasse alguma coisa. Teve alguma coisa que te surpreendeu? Algo que você não esperava e que você acabou encontrando nos vinhos brasileiros? É, teve sim. É o que eu acabei de falar, mas que eu não canso de ser repetitivo, porque isso merece ser dito e quantas vezes forem preciso. As famílias te abrem as portas das casas. Então, isso é uma coisa muito tocante. Você entra no círculo familiar deles. Aquelas vinícolas são construções em que as cantinas estão estabelecidas onde era a casa do avô, da avó. Eles cultivaram as plantas, criaram as famílias ali. Então, quando você entra na porta, eu fico arrepiado até hoje, porque você entra naquela porta, você sente a energia pulsante de muitas gerações e isso mexe com o nosso coração. E isso foi o que mais me chamou a atenção nos vinhos brasileiros e que quando eu falo sobre os vinhos brasileiros, procuro sempre buscar esse toque familiar, esse toque mágico que é lúdico dos nossos relacionamentos, porque isso que faz valer a pena você tomar um vinho, isso que faz valer a pena você escolher entre uma marca e outra, entre um tipo de uva e outro. Por exemplo, só para título de curiosidade, o Brasil não produz algumas certas uvas com tanta frequência. Digamos, a uva Malbec é muito cultivada na Argentina, está pertinho do Brasil, ali no Rio Grande do Sul, mas no Brasil a gente não produz tanto a uva Malbec. Então, quando você vai escolher um vinho e quer sentir alguma coisa de brasilidade, é legal que você conheça aquela uva que o Brasil cultiva mais. Você não sei se sabe, mas é a Merlot, a uva tinta que o Brasil usa como emblemática. É uma uva que chama atenção, é uma uva frutada, dá prazer de você beber o vinho, mesmo acompanhado com comida ou não. E quando você experimenta uma uva Merlot, você sente aquela família Merlot na sua magia. E diferente quando você também quer viajar. Eu gosto muito de viajar, então você quer viajar, mas não quer sair de casa, compra um vinho Malbec, vai dar um passeio na Argentina, compra um vinho Taná, vai dar um passeio no Uruguai, né? Mas quando você quer conhecer a brasilidade, tem várias uvinhas gostosas que você pode escolher ali, que dão no Rio Grande do Sul, dão em Santa Catarina. Agora o Brasil tem produção pra todo lado, né? Que maravilha, muito bom mesmo. E assim, enquanto você falava aqui, você chegou a citar aqui algumas possíveis harmonizações, ou quem sabe o vinho acompanhado de algumas refeições. E levando assim à máxima, aquela máxima de seu vinho e suas regras. Seus vinhos e suas regras. O vinho também desperta, assim, além de desejo, curiosidade, né? Muitas vezes desperta dúvidas, né? Principalmente entre as pessoas mais leigas, né? Você... O que você propõe, assim, como primeiras leituras ou possibilidades de liberdade em frente às escolhas, né? A gente tem duas marcas na nossa frente, ou tem várias marcas, muitas possibilidades, né? Como que a gente exerce essa liberdade de escolha? Legal. Boa pergunta. Muito boa. Porque, normalmente, quem tem dúvida precisa desse caminho, né? Caminho das pedras. Pra, pelo menos, sentir e, como você falou, conquistar a liberdade. Às vezes, você acha que é livre, mas a falta de informação te mantém numa bolha, que vai ser repetitiva. Então, quando você abre a bolha e conhece as coisas que são oferecidas, da maneira como elas são criadas, você tem realmente sua liberdade. Você falou uma expressão aí agora que eu amo. É seu vinho, suas regras. Eu achei fascinante quando o IbraVim, que é o Instituto Brasileiro do Vinho, promoveu essa ação comercial que era fazendo isso, entregando o caminho das pedras para as pessoas que queriam conhecer mais sobre os vinhos, mas dando liberdade, deixando com que elas sentissem realmente o que elas quisessem beber aquele vinho. Se elas querem um vinho numa taça de cristal, se elas gostam de beber num copo de vidro, se eles, às vezes, gostam de um vinho mais gelado ou outro que acabou de sair da caixa. Então, essa liberdade de ser o vinho, suas regras, tem tudo a ver com a nossa atualidade, a liberdade de gêneros, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, que é o que a gente precisa para o Brasil poder realmente conviver com essa democracia, com o que a gente sempre espera do nosso país livre. E o caminho das pedras para as pessoas conhecerem, novidades sobre os vinhos, mas terem um mínimo de conhecimento, sempre pode ir pela internet, porque hoje a gente está aqui trocando uma live. Se você conhece algumas marcas de vinhos, hoje tem tanta informação nos sites das vinícolas, nos perfis de Instagram das vinícolas, que você pode acompanhar os profissionais do vinho e fazer esse estudo em casa. Eu mesmo tive o maior prazer da vida de apresentar agora na quarentena um programa sobre vinhos e azeites do Brasil. E foi um programa para levar energia positiva, para estimular que as pessoas não se colocassem na zona de conforto, enfrentassem o vírus e a quarentena com dignidade, fazendo as coisas do que gostam, levantando a autoestima e exaltando o seu espírito. Então você pode frequentar os sites das vinícolas, os Instagrams, os perfis dos profissionais de vinhos, porque tem praticado muito essas lives que entregam bastante conhecimento, como a nossa, né? Agora, por exemplo, quem está em casa já sabe que a Merlot é uma uva emblemática no Brasil. Exato, exato. E assim, você falou sobre o que pode, assim, a gente pode pesquisar, a pesquisa e a informação acabam sendo também um ponto de partida dessa liberdade de escolha e tudo mais. E tem algo que pode ou que não pode no vinho? Comumente, às vezes, a gente escuta sobre tomar gelado ou não, põe gelo ou não põe gelo, que seria um pecado colocar gelo, quem sabe? Ou drinks também, se vale fazer drinks com vinho, você como mixologista. Você tem algum conselho? Total, boa. Agora você pergunta que eu mais gosto de responder, porque eu tenho um ditado que eu criei, assim, para a minha forma de lidar com a vida que é o seguinte, eu não sou convencional e nem tenho pretensão de ser. Então, eu sou esse cara, assim, de espontâneo e falo para você realmente o que eu sinto. Então, eu não acho que existam regras que devam ser seguidas para sempre. E existem certas orientações que você pode seguir para dar mais prazer para o seu momento. Eu gostei de fazer uma analogia esses dias, até conversando sobre isso, a gente sempre lembra dessas coisas na hora, mas são analogias da vida, que, por exemplo, você pode, na sua vida, ter uma postura mais desbravadora e gosta de ouvir um som alto, bota a sua música e é um cara descontraído que não se preocupa muito com essa coisa de seguir certas normas. Aí, daqui a pouco, você tem tanta liberdade que aumentou demais o volume e incomodou seu vizinho que está, de repente, fazendo uma live e o som da sua música está entrando lá na live dele. Imagina! E aí, todo mundo hoje que tem essa coisa da live já sabe como que é difícil quando tem um barulhinho do lado de fora, né? E aí, você está exercendo a sua liberdade, mas está atrapalhando a liberdade do outro. Então, tudo tem um pouco de limites, mas os limites do vinho são os seus limites. Você que tem que dizer quais são as suas vontades. E, para isso, você me perguntou qual é o caminho das pedras. Eu primeiro recomendo sempre que as pessoas provem, experimentem os sabores, porque o paladar e o aroma eles acompanham prática. Eles não são construídos da noite para o dia. Você pode não gostar de alguma coisa hoje que você experimenta, mas se você experimentar ela em outros formatos, outras texturas, outras temperaturas, pode mudar totalmente a sua experiência. Então, para isso, eu recomendo que você prove bastante. Você sabe uma dica muito boa que eu adoro dar? Hum. Feira livre. Quem não conhece uma feira perto de casa, né? E olha que oportunidade você tem com tantas opções para você praticar o seu paladar e o seu aroma. Uma série de feirantes gostam de oferecer as provinhas. E você pode provar frutas que você não conhece, frutas que você não gostava, que pode aprender a gostar. Mas o mais importante, você sentir os aromas que são grátis. Você não precisa pedir para alguém, mas você pode pegar na banana, sentir o aroma. Mais que você já tenha comido e praticado isso tantas vezes na vida. Mas aí você hoje vai na feira, pega num cacho de banana, sua mão fica com o cheiro do cacho de banana, e aí você vai para casa, vai comer alguma coisa e sente aquele aroma da banana numa torta ou em alguma outra coisa que você fez e você fala, olha, eu acabei de sentir aquele aroma da feira. Então é assim que a gente pratica também nos vinhos. Você praticar os aromas, sentir os sabores, experimentar sabores novos para que o seu paladar receba bem esse vinho que você ainda está descobrindo. Algumas outras dicas, e eu vou além porque esse tema se deixar a gente vai muito longe, né? Mas é uma grande dica que é muito boa, é que as pessoas sempre busquem começar dos vinhos mais simples. Não é uma forma de falar para as pessoas que sejam sempre mais fáceis. Não, você pode começar do que você quiser. Pode ir também no mais complexo, com madeira e tudo mais. Só que o que acontece? É mais fácil que o seu paladar não esteja acostumado a tantos sabores e frustre um sabor de vinho por causa de alguma coisa. Digamos, você não é muito bem de madeira, mas imagina quantos tipos de uva tem no mundo e você dizer que não gosta do vinho porque tinha madeira. Então, você de repente provando os vinhos mais jovens que não passam por barrica de carvalho, vai te dar uma oportunidade de se você de repente gostar dele e ir evoluindo até o aroma da madeira. Então, essa dica de você sempre começar de vinhos mais simples é bom você conhecendo os tipos de uva. Por exemplo, no Brasil, a gente tem plantio de Pinot Noir que é uma uva bem leve, ela não tem tanto corpo, ela é bem descontraída na boca, parece um suquinho de uva. Aí você prova uma uva Pinot Noir para depois tomar um Cabernet Sauvignon. Se você tomar o Cabernet Sauvignon antes da Pinot Noir pode ser que você não sinta tantos aromas delicados como é o aroma floral da Pinot Noir. Então, por isso que a gente recomenda, vai fazendo uma evolução devagarzinho para você não frustrar os primeiros lá de baixo. Perfeito, perfeito. Não, conselhos assim, riquíssimos esses. E assim, dentro da tua experiência, o que você percebe, você sobretudo recomenda muitos vinhos, conhece, tem um repertório de vinhos muito grande, você nota aqui no Brasil uma evolução, as pessoas têm consumido mais vinhos brasileiros ao longo da tua carreira, você tem notado uma diferença de percepção do vinho nacional? Claro, essa pergunta é o que está mais se falando hoje em dia no Vinhos do Brasil. O tema mais importante do mercado de vinhos brasileiros, porque o que se discute muito hoje é até que ponto é concentrada, firme e estabelecida essa evolução do vinho brasileiro. Será que daqui a alguns anos o vinho brasileiro pode cair de qualidade? Será que o preço pode aumentar ou a acessibilidade? Então, esse tema de quais são as razões do vinho brasileiro estar numa crescente e será que se ele consegue se manter lá é atual? E a pergunta que você me fez, qual o consumo do brasileiro de vinho? imagina que você, se é uma pessoa normal que não toma vinhos todo final de semana nos restaurantes, nos seus jantares, se você é uma pessoa normal que no inverno toma um pouquinho de vinho, no verão toma outro espumante ou então no aniversário de alguém vai na casa de alguém e toma duas taças, um consumo padrão. Esse consumo padrão do brasileiro hoje gira de dois a três litros por ano. é dois, três litros per capita. Então imagina, muitíssimo pouco, você sabe quanto um francês ou um argentino ou um espanhol consome por ano? Quase quarenta litros. Isso, quarenta vezes mais, vinte vezes mais aproximadamente. Nós estamos lá no dois ainda, cara, imagina, é isso que eu digo que tem muito potencial, o vinho brasileiro, as vinícolas hoje elas têm uma produção muito digna porque cresceram a sua produção de acordo com a geração das famílias e hoje com incentivos também públicos que também investem em financiamentos comerciais, investem em compra de material, o agronegócio cresceu muito, então as vinícolas potencializaram a sua produção. Mas ainda tem uma produção reduzida frente ao que eles poderiam produzir na colheita da uva porque o consumo é reduzido. Se nós dobrarmos, digamos, de dois para quatro litros, imagina que o espanhol está quarenta e se a gente tomar quatro litrinhos por ano, as vinícolas vão dobrar de tamanho. Imagina quantos empregos, transportes, quantos impostos, valores, pessoas no mercado profissionais evoluindo, os restaurantes falando mais de vinhos brasileiros e patrocinando especializações para a sua equipe. Então, é um mercado lindo, maravilhoso, que tem um potencial de crescimento incomparável e o mais gostoso, se der algum problema, você bebe o estoque. Que maravilha! Bom, você citou, já chegou a citar aqui algumas questões de alguns desafios e potenciais da indústria brasileira. A indústria brasileira tem muito espaço ainda para crescer. Imagina que se a gente dobrar ainda vai ser pouco comparado aos espanhóis, ou seja, tem muito ainda para que a gente se expanda. Tem uma questão proposta aqui pelo Romeu Gaboardi, que ele colocou aqui, que seria quais são os desafios da indústria brasileira, visto que a gente teria bons custos-benefícios de vinhos argentinos e chilenos, que você tem um custo-benefício interessante, que eles têm uma qualidade legal, e o que a indústria brasileira pode fazer para se destacar, o que ela tem de desafio em relação a essas concorrências? Beleza, isso também é atual. O vinho brasileiro está na moda, a gente está falando disso o tempo inteiro, e esse é um dos temas que eu normalmente falo para explicar o preço do vinho. Ele vem no sentido contrário, ao invés de explicar a importação, a gente explica o preço, por que às vezes o vinho brasileiro está tão caro. Mas é o que você falou, não é que o vinho brasileiro está caro, ele comparado a outros vinhos tem valores que destoam do padrão. hoje você tem uma facilidade de importação em que o Brasil tem interesse comercial com outros países, você vê a diplomacia trabalhando, relações comerciais com a China, com a Europa, e fazendo contratos internacionais comerciais de compra e venda e abertura de mercados para facilitar a entrega de matéria-prima, alumínio, ferro e soja, mas também trazendo produtos importados com tecnologia quando o Brasil vai à China e traz produtos eletrônicos, traz produtos exclusivos da Europa, do setor de alimentos, então existe uma busca pela facilidade do mercado internacional e isso faz com que o Brasil hoje ofereça isenções fiscais, pague menos imposto o vinho português, o vinho espanhol, o vinho argentino para que ele venha para o Brasil, se espalhe por aqui, que contagie as pessoas com tanta gostosura de vinhos importados e que dê também um mecanismo de produção evolutiva para quem está produzindo esse vinho lá fora do Brasil. O que acontece ao revés na produção de indústria brasileira? O Brasil tem um custo de produção muito alto, então os custos trabalhistas são altos para você manter um funcionário trabalhando, pagando os impostos naturais, que hoje para a gente isso passa despercebido, você olha para uma empresa, para uma vinícola e vê lá que tem 30 funcionários, você não imagina quanto isso representa na folha de pagamento porque você acha que o valor final do preço vai equilibrar, mas se você comparar esse valor de custo dos funcionários com os valores de custos de outros países, o funcionário de uma empresa na China custa muito mais baixo, o funcionário de uma vinícola no Chile custa muito mais baixo, na Argentina a mesma coisa, então os custos de vida são diferentes, o câmbio, a valorização da moeda, são uma série de funções que fazem isso tudo virar uma engrenagem. Quais são os olhos que a gente pode colocar na nossa engrenagem? A diminuição do custo do nosso preço vai acontecer primeiramente quando houver uma redução de impostos, porque as vinícolas são taxadas no momento em que produzem o vinho, antes do vinho estar na mesa do cliente, então quando você comprou o vinho, esse vinho já foi pago às vezes há dois, três meses atrás, o tributo dele, então você precisa fazer uma avaliação de que impacto esse tributo gera na produção da vinícola e quais são os benefícios públicos que o governo oferece para retribuir esse pagamento de imposto. O imposto é isso, o imposto é a gente realocar o dinheiro para que ele seja também distribuído de forma igualitária, então é importante que a gente faça avaliações frequentes, as associações de produtores sempre coloquem esses debates junto com a sociedade para que eles coloquem publicamente quais são as suas demandas, quanto o que as vinícolas gostariam de reinvestir nas suas produções, então a diminuição do imposto é importantíssima, a logística de entrega ela é importantíssima porque hoje as vinícolas estão aqui entregando via terrestre, mas imagina que para trazer um caminhão do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro custa mais caro do que trazer 20 containers da Europa para o Brasil, não o custo disso comparado, é claro que o navio custa mais caro, mas quantos containers vêm dentro de um navio e quantos vinhos vêm dentro de um caminhão, então essas comparações são importantes para que a pessoa entenda para onde está indo aquele dinheiro, que engrenagem que ela está patrocinando, então o primeiro óleo pode cair, uma gotinha do governo fazendo isenções e propostas de impostos um pouco mais reduzidas, reinvestimento público nas empresas e nas vinícolas, o segundo óleo pode vir da logística de transporte onde as transportadoras possam também pleitear isso com os governos dos estados que facilitem a transportação, o transporte desses vinhos para lá e para cá trazendo para os consumidores, os intermediários, os intermediários sempre colocam também margem de venda, então no meio de uma crise, para você patrocinar uma crise, você acaba aumentando a margem de lucro, aumenta o preço do vinho para o consumidor final, então é muito importante que todos os responsáveis pela engrenagem observem o segmento de uma maneira única, que você fazendo a sua parte, outro fazendo a parte dele, daqui a pouco em dois, três anos o segmento se fortaleceu e o vinho vem mais barato na gôndola do restaurante, na gôndola do supermercado, a gente consegue ter mais facilidade para o consumo brasileiro. Perfeito, e tem algo que nós como consumidores podemos fazer em relação a isso? Talvez, não sei, escolher optar por vinhos brasileiros, não sei. Pode comprar vinho, comprar o vinho brasileiro, cara, é a coisa mais importante para o Brasil hoje no consumo do vinho, comprar o vinho brasileiro, porque você vai no mercado, tem uma série de opções lá, se você está na dúvida, por que não? Vou experimentar o brasileiro. Ah, mas ele custa cinco, dez, quinze reais a mais. Talvez seja interessante, talvez você compre um vinho mais barato que você nem gosta de beber, então ao invés de você comprar três, compra um, compra três, compra dois, ou então compra três e deixa para comprar depois, participe dos clubes de vinhos onde você tem descontos, recebe convites, pode degustar, você participando dos festivais aqui no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, aí pertinho de vocês, tem o Festival de Vinho Brasileiro, o Vini Bra Expo, o Rio Wine Food Festival, são dois festivais enormes, onde trazem mais de 50 vinícolas brasileiras, os próprios produtores vêm, cara, o dono da vinícola, bota aquela roupinha lá atrás do vinho dele, bota embaixo do braço com o chapéuzinho, fica lá atrás do quiosque, oferecendo vinho para você provar, olha que maravilha que a gente tem essa oportunidade, às vezes as pessoas economizam dinheiro e ficam meses economizando para fazer uma viagem para a Europa ou para os Estados Unidos ou para um outro país e querem provar o queijo, provar o vinho, a gente prova aqui do lado, os caras estão aqui, só participar da sua comunidade, participar um pouco mais do segmento profissional, eu acho que o segredo é você deixar se inspirar, igual a gente falou, seu vinho, suas regras, inspire-se, é importante que a gente se deixe inspirar pelo vinho, encontrar os nossos amores, pela uva que você mais gosta, faz as suas anotações, como qualquer outra coisa, o vinho é uma receita, de repente aquela receita que você já tem, um livro de receitas, pode ter um livrinho de vinhos, aquela vinícola, com aquele espumante, com aquele prato, foi o jantar mais romântico da minha vida, aí você daqui a pouco vai chamar a sua mulher ou o seu marido para um jantar romântico de novo, faz o mesmo roteiro, que legal. Demais, demais mesmo, realmente inspirador, inspirador mesmo. Aliás, você até comentou aqui sobre inspiração, enfim, harmonizações, eu queria tocar num assunto, na verdade, você além de especialista em vinhos, uma das tuas modalidades, especializações também é o azeite, né? Ah, é verdade, com o maior prazer, adoro, amo. E você teria alguma proposição também de harmonização de azeites e vinhos, algo assim dentro desse universo para sugerir para nós? Total, primeiro, mas sim, do mundo, provem azeite, como eu falei do vinho. Eu gosto muito, tenho essa tradição, provo o azeite na mão, né? Eu coloco o azeite na boca, vindo da mão, para que eu sinta o aroma perto do nariz, para que eu sinta o sabor próximo ao meu lábio, nas papilas gustativas. Então, quando você prova os azeites, você tem chance de conhecer, como no vinho, os sabores diferentes. O brasileiro não teve essa tradição, consumiu os azeites por muitos anos como um produto único, era comprar um azeite, né? A gente tem um azeite, mas qual azeite? O que é esse azeite? De que azeitona vem? A gente nunca teve essa tradição de olhar no rótulo do azeite. Qual é a azeitona que você está comendo? E até hoje é muito difícil de encontrar nos rótulos, se não por agora que o Brasil vem investindo muito na olivicultura, na produção, na divulgação dos azeites do Brasil, era sempre muito difícil de você conhecer essa informação. Vinham sempre os azeites importados, que normalmente não eram os de primeira linha, porque eram azeites de exportação depois de abastecer o mercado interno, e hoje o brasileiro se acostumou com esse gosto, esse sabor bem forte, marcante, duro, um pouco ácido, mas está descobrindo sabores novos. Então, quando você vai, por exemplo, para restaurantes, quando você vai em festivais, por exemplo, nos mesmos festivais de vinho, vai ter um monte de produtor de azeite lá. Aí você bota uma pitadinha de azeite na mão, sente o aroma, esfrega ele um pouquinho, passa na boca. É claro que agora com a quarentena, pandemia, alguns protocolos de segurança, né gente? É muito importante a gente estar atento a isso também. Os produtores de azeite, os viticultores também estão atentos a esses protocolos. mas se você botar na mão, botar na boca e sentir aquele paladar gostoso, anota o nome. Você sabe quais são os nomes das azeitonas mais tradicionais no Brasil? Eu, particularmente, não sei. Pois é, a gente nem lembra que existe nome de azeitona, acha que vem tudo da mesma azeitona. Mas não, olha, a Arbequina é uma azeitona delicada, pequenininha, saborosa, ela é floral, descontraída. arbozana já é uma outra azeitona um pouco mais picante, mas bem mais levinha também, frente às outras, ela é uma intermediária, deixa um paladar na boca, mas com aquela dúvida do que vem depois. Se você provar uma picoal, é aquela picante, sabor marcante na boca que você bota, termina de engolir, já sente um amarguinho na língua. então essas sensações todas de você descobrindo dos azeites, você pode praticar isso junto com os seus vinhos, né? Quando você vai ao mercado, eu quando vou ao mercado, é até engraçado dizer, né? Mas eu fico pelo menos umas duas horas no mercado. Eu volto com uma sacolinha só, duas, mas fiquei lá uma hora e meia, duas, três horas, porque eu fico na gôndola, olhando, vejo os preços, aí compara o mesmo preço dez, quinze vezes toda vez que eu vou lá. E aí eu fico avaliando uma das dicas muito boas pra gente conhecer sobre todos os nossos produtos, especialmente os da gastronomia, é o rótulo, né? Existe hoje no Brasil, sempre existiu, mas agora mais do que nunca, um estímulo pra que você conheça os rótulos. Os rótulos trazem informações nutricionais, informações de produção, são informações muito importantes que se você virar na garrafinha, você olha lá, de repente, ih, esse aqui já tá por vencer, né? Então já sabe que aquele azeite tá lá na gôndola por mais de um ano. Aí você pode escolher aquele outro que acabou de chegar, foi produzido no mês passado. Olha que legal provar um azeite fresco vindo da Serra da Mantiqueira, da Serra Gaúcha, e aí você botar esse azeite num prato de queijos, provando um vinho maravilhoso que veio também de uma região brasileira, fazer um encontro de pessoas. Hoje em dia é pela internet, né? Recomendo o que você comprou, manda todo mundo comprar igual e aí cada um em casa come aquele mesmo prato. Então, são alternativas pra gente ser feliz com gastronomia, com bebida, com amor pelo alimento. Perfeito, perfeito, maravilhoso, inspirador sobretudo, né? Você tá aqui nos inspirando, ajudando a gente a pensar mais sobre, não somente sobre alimentação, mas também sobre a gente mesmo, né? A gente acaba se descobrindo, se revisitando, enfim, é algo muito profundo sobretudo. Se alguém quiser, por exemplo, saber mais sobre o teu trabalho, ou, enfim, o teu trabalho com vinhos e azeites, quais são os canais, onde que a gente consegue procurar o teu trabalho na internet? Ah, legal. É, sim, fácil porque a gente tá aqui do lado. Quando fechar a live, abre meu Instagram. Eu vou produzir alguns outros materiais agora, a gente tá numa fase de planejamento e vou lançar um programa falando sobre vinhos e azeites, agora em agosto. Então, o pessoal que já tá aí, curioso, pode entrar no meu Instagram, seguir o Grupo Castellani, Grupo Castellani, com dois L's e no final, Brasil. Arroba Grupo Castellani Brasil. É o canal de conhecimento, porque a gente tá aqui no Instagram, fica fácil vocês me encontrarem, mas vocês vão poder ter acesso à lista de preços de vinhos, catálogos das vinícolas. Eu hoje trabalho com 10 vinícolas da Serra Gaúcha. Eu distribuo, revendo esses vinhos aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, Grande Rio, e também produzo azeites de infusão. Os azeites de infusão são azeites temperados, de origem extra virgem, que eu trago também desses produtores da Serra da Mantiqueira, da Serra Gaúcha, e faço uma infusão artesanal. E agrego ao azeite valor de aromas e paladares. Então, você sente o paladar do alecrim, do manjericão, da pimenta calabresa, e são sempre ervas e aromas brasileiros. Então, tem a chance de você comprar um vinho brasileiro e harmonizar com o azeite castelane. E esses canais de venda são sempre eletrônicos, porque agora, no meio da pandemia, eu tive que suspender algumas vendas presenciais, infelizmente, mas pelo canal do Instagram, você vai saber sempre das novidades. Em Castelane, eu vou... Acabei de descobrir aqui, a comunicação entrou em contato aqui comigo, e eu acho que eu cometi aqui um grave erro. eu não estou no perfil da Cidade das Artes. Eu estou no perfil... Alguém consegue me colocar? Estou sim? Está sim. Eu estou te vendo Cidade das Artes. Está tudo bem. Está tudo bem? Alguém consegue confirmar? Eu acho que, de repente, a comunicação pode ter aberto a live que você abriu antes de fazer a nossa, porque ela fica salva lá, de repente, você pode ter deixado lá. Mas hoje, agora, nós estamos juntos e estou acompanhando o seu perfil. Cidade das Artes e Grupo Castelane. Isso aqui, eu vou... Será que... Alguns segundinhos aqui só para me certificar. Certifica aí enquanto eu cumprimento essa querida amiga muito amada, Eulina Rego, linda fotógrafa, locutora. Está aí agora, gente boa demais. A Vivi Helner acabou de entrar, escreveu ali também. A Natacia, olha que beleza, quanta gente boa aí, cara. Que maneiro. Olha o Romeu, que aprendeu tudo de vinhos. Vai, daqui a pouco, compartilhar com a gente. Pô, que maneiro. Bacana esse canal da Cidade das Artes. Está sendo realmente lindo participar dessa... Ah, Daniela Milete, dessa live com vocês. Porque a gente tem tudo a ver com arte. Eu mais cedo falei que o meu slogan é arte de comer e beber bem. E quando vocês me chamaram para fazer essa live linda, eu fiquei muito feliz, primeiro, pela gratidão, segundo, pelo reconhecimento, terceiro, por essa oferta gentil de poder trazer para vocês essas histórias que, olha, vou te contar um segredo. a Associação Brasileira de Enologia propôs um desafio que foi de que cada pessoa colocasse no seu Instagram um vídeo de até um minuto contando a história de como conheceu e se apaixonou pelos vinhos do Brasil. Legal, né? E eu ainda não gravei. Ainda não consegui cumprir com esse desafio porque ele mexe muito com o meu emocional. É uma história muito profunda. Além dessas que vocês ouviram hoje, tem outras também mais profundas e delicadas dos relacionamentos das vidas, né? A gente tem tanta história pessoal por trás das coisas e que talvez eu estimule agora depois de contar essa maior parte aqui na live, eu vá lá no desafio da ABR e fale com eles como é que eu conheci. Vocês já ficaram sabendo em primeira mão. Certamente, certamente. Está sendo uma história, uma live super inspiradora. Acredito várias pessoas aqui dividindo aqui conosco se já pode beber. Pessoas que já estão inspiradas aqui em buscar novas possibilidades. Agradecendo, sim, sempre a tua presença. E gostaria também de aproveitar aqui a oportunidade. Aqui, ah, olha aqui, o Carlos colocou aqui, mais vinho, menos Rivotril. Adorei essa. Pode ser uma esloga, né? Do pós-pandemia. Porque o pessoal está atacando mesmo alguns subsídios para se aliviarem desse problema emocional. E os remédios, as recomendações. Mas, claro, que o remédio quando é controlado e tem uma certa função, ele vem para te ajudar. É importante que você siga mesmo. mas quando o remédio é natural, vem da uva que Deus colocou ali e a gente só espremeu e bebeu. Nossa, é um remédio que alegra a gente, mantém a vida em dia e inspira o nosso espírito. Demais, demais mesmo. E eu gostaria de aproveitar aqui para fazer um agradecimento geral. Assim, não só para que essa live esteja acontecendo aqui agora, tem uma equipe toda trabalhando por trás, a equipe de arte-conhecimento, agradecimento, comunicação, equipe toda da Cidade das Artes, enfim, eu gostaria de agradecer a todo mundo, aos cidadãos e cidadãs das artes aqui, sempre participando conosco, muito participativo, sempre. E hoje, especialmente, a você, Castelane, aqui inspirando, transbordando essa energia boa, essa vibração ótima aqui, que está todo mundo contagiado com isso. Obrigado, viu? Isso, é isso, meu amigo, obrigado a você, eu também estendo esse agradecimento a todos os cidadãos das artes, as cidadãs das artes, a toda arte, todo povo que faz arte, o povo que faz arte é mais feliz, é mais descontraído, porque a gente, quando busca arte, busca alegria, não que os outros não sejam felizes, mas quando a gente busca alegria, inspira nosso espírito, faz valer a nossa vida, mesmo nos momentos difíceis, então meu agradecimento a todos que participaram, produziram, que continuam trabalhando, os que já vêm trabalhando antes, os médicos, todos os que estão na área da saúde, em busca dessa cura, em busca de fazer um pouco de qualidade para o nosso momento, tão difícil, mas que ainda assim a gente consegue se encontrar, bater um papo, tomar um vinho, saiam aí para a sua cozinha, já que não pode ir para o restaurante, vai lá, pesca um vinhozinho, abre ele mais tarde, ou então prepara o do final de semana, essa é uma dica muito boa, preparar o final de semana, tudo quando tem preliminares é tão gostoso, vamos aproveitar a terça-feira hoje e fazer as preliminares do FIND. Maravilha, que ótima proposição, bom, também assim, convido a todos que confiram o teu trabalho nas redes, logo logo você estreia o programa novo também, então que todo mundo confira de pertinho e fiquem sempre à vontade, quem tiver dúvida, quiser saber mais, pode ficar à vontade para te mandar mensagem no Instagram e tudo mais, você responde ali, está sempre atento. Com certeza, o canal super aberto, todo mundo que escreve para mim no Instagram, eu posto nos stories, eu respondo no WhatsApp, o meu WhatsApp fica lá, então para quando vocês quiserem tirar dúvidas, receber lista de preços, falar dos vinhos e dar sugestão, eu faço sempre uma, uma conduta e uma postura sempre personalizada, acaba que eu faço promoções dos vinhos que as pessoas pedem dicas, né, e aí acaba que um recomenda para o outro, fala para um, fala para o outro, quando você vê, tem uns amigos que fazem live aí, vamos mandar um abraço para eles que ficam falando agora da moda, é pedir o vinho no drone, que eu fico em casa e eu falo, ó, vou mandar o drone aí. Muito bom, muito bom, adaptação aos novos tempos. É, já a gente vai ter esse drone aí passando na casa das pessoas e deixando o vinho do Brasil, azeite, vai ser bom demais. Aliás, assim, vai acontecer mesmo o drone de vinho? Olha, é um pouco delicada essa questão porque ela envolve a técnica de transporte aéreo, porque existe uma legislação que proíbe o voo do drone a uma certa altura além do que 200 metros, 500 metros, então ele não pode ir muito acima. então pra você fazer entregas muito longe e também trabalhar isso, eu já sei que tem por aí uma série de países que estão desenvolvendo essa técnica, inclusive, tá começando pelo lado da saúde, pra entregar vacina, pra entregar material médico e remédios, mas logo, eu acho que num futuro breve, esse trabalho vai ser desenvolvido, vão haver algum tipo, vai haver algum tipo de legislação recomendando um certo controle, cada um com a sua responsabilidade de voo e a autonomia de cada drone vai dizer o que você pode carregar, porque tem uns drones grandões que aí de repente cabe uma garrafa de vinho, mas os pequenininhos hoje já pode levar umas coisinhas interessantes, entendeu? Pode levar já alguns brindezinhos. Que legal, muito bom mesmo. Bom, então, agradecidos, eu desejo a todos aqui uma ótima terça-feira, hoje ainda a gente tem mais uma live às nove e meia aqui no Instagram da Cidade das Artes com o João Pinaldi, uma live musical, então convido a todos que estão aqui também às nove e meia, quem sabe acompanhados de um vinho pra conferirem a nossa próxima live. Tá bem? Que legal, eu mesmo já vou me preparar também, mais tarde a gente já se conecta aí pra dividir essa energia boa, recomendo pra todo mundo também e fiquem antenados, quem quiser saber um pouquinho mais sobre vinhos do Brasil, espumantes do Brasil, em breve, em agosto, vou estar lançando o programa Made in Brasil lá no Grupo Castellani e com também uma pegada artística, que eu quero até te convidar, a qualquer hora dessa você vir participar, já fiz esse convite uma vez e você vai desenvolver junto com a equipe da Cidade das Artes a participação de vocês no programa, vai ser um prazer enorme. Demais, convite aceito, até daqui a pouco então, na live e no Made in Brasil. A gente se vê lá. Legal. Obrigado. Um beijo pra todo mundo que tá aí. Um grande abraço e um beijo pra você, Gui. Beijo, beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.